Queira o bem, tudo tem o tempo certo, tempo de plantar, tempo de colher. Esta é uma planta boa, traz prosperidade, assim por diante. É o que plantar certamente irá ter que colher, planteou o que é bom, pois irá retornar. As plantas têm semelhança com os seres humanos, se estiver bem zeladas. Isto é, a lemendadas estará fortalecida e irá estar rigorando. Tem também as plantas boas e também as plantas ruins. Melhor dizendo-se, vamos praticar o bem, praticar o que é bom, para retornar o que é de bons resultados. As plantas também morrem, iguais a qualquer ser, também iguais aos seres humanos. Eu uso esta planta para mostrar que precisamos ter certas finalidades, se destacando de maneira que seja simples, mas com significado de prosperidade. Tendo Deus e nosso pensamento, também superando o que é ruim, indo em frente, não desanime, e sim, siga em frente. Assim, estará ficando bem, tendo prosperidade. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.